Das festas populares do Brasil, o carnaval é sem dúvidas a mais grandiosa delas e uma das poucas manifestações folclóricas que ainda sobrevivem e conseguem envolver o grande público. A história do carnaval começa a mais de 4 mil anos antes de Cristo, com festas promovidas no antigo Egito, como as festas de culto a Isis e do Deus Apis. Eram principalmente eventos relacionados a acontecimentos religiosos e rituais agrários, na época da colheita de grandes safras. Desde essa época, as pessoas já pintavam os rostos, dançavam e bebiam, Há também indícios que o carnaval tem origem em festas pagãs e rituais de orgia, em Roma. As raízes desses acontecimentos estão ligadas a danças em homenagem ao Deus Pan e Baco. Eram chamadas Lupercais e também Bacanais, com o advento da Era Cristã. A igreja começou a tentar conter os excessos do povo nessas festas pagãs. Uma solução foi a inclusão do período nomesco no calendário religioso. Antecedendo a quaresma, o carnaval ficou sendo uma festa que termina em penitência na quarta-feira de cinzas. Os cristãos costumavam iniciar as comemorações do carnaval na época de Natal, ano novo e festa de reis. Mas estas se acentuavam no período que antecedia a terça-feira gorda, chamada assim porque era o último dia em que os cristãos comiam carne antes do jejum da quaresma, no qual também havia, tradicionalmente, a abstinência de sexo e até mesmo das diversões como circo, teatro ou festas. A grande festa era marcada pelo adeus à carne, que a partir dela se fazia um grande período de abstinência e jejum, como seu próprio nome em latim revela, carnes levale. Sendo que carnes em latim significa carne e levale significa retirar. Mas quanto aos evangélicos modernos, será que eles também curtem o carnaval? Vamos ver? O poder está na palavra, o poder está na palavra, o poder está na palavra, ela te cura, te restaura, o poder está na palavra, o poder está na palavra, ela te cura, te restaura, o poder está na palavra, 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 o poder está na palavra. Forte, pega sua Bíblia Forte, bota ela em cima Forte, pega sua Bíblia Forte, bota ela em cima Forte, é forte Forte, é forte Forte, é forte Forte, é forte A louva velha do Brasil Ministério da Louva-Deus Esse é o bonde do Senhor Esse é o bonde do Senhor Se tu gosta de adorar Fala na gente, fala na gente Esse é o bonde do Senhor Esse é o bonde do Senhor Se tu gosta de adorar Fala na gente, por favor Mas esse é o bonde do Senhor Esse é o bonde do Senhor Se tu gosta de adorar Fala na gente, por favor Esse é o bonde do Senhor Esse é o bonde do Senhor Se tu gosta de adorar Fala na gente, por favor Forte, é forte Forte, é forte Música 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 Meu caro internauta, esta, como eu falei para você, é uma igreja evangélica, que se apresenta aqui no Pelourinho, o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, voltaremos daqui a pouco com mais imagens. Música 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 E vocês inscritos no canal, o que vocês acham? Evangélicos também devem ou podem curtir o Carnaval? A resposta é sua. Dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se. Um grande abraço.